Oi, meus ossinhos! No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o meu esmalte da semana, né? As unhas da semana. Como já é de lei aqui no canal, né? Eu sempre vim mostrar pra vocês. Eu fiquei um tempo aí sem vir aqui mostrar, né, gente? Porque eu estava com esmaltes repetidos, né? Que eu já tinha vindo aqui mostrar pra vocês. Então, eu queria trazer ali conteúdos novos, né? Pra não ficar muito igual. Então, eu esperei, né, comprar ali novos esmaltes pra poder gravar um novo vídeo e mostrar pra vocês. Então, feito isso, né, eu fui no supermercado e acabei comprando essa cor maravilhosa, gente. Uma cor bem diferente do que eu tinha aqui na minha coleção, né? Eu ainda não tinha esse tom de cor aqui. Esse esmalte é da marca Marquette. O nome dele é Quebra Gelo. E ele tá nesse tom de azul petróleo, se eu não me engano. É uma cor super linda, gente. Olha como que ficou. Vim cedo dessa vez, né? Enquanto o esmalte ainda não saiu todo das minhas mãos. Porque eu acabo mexendo muito com água e ele sai com facilidade, né? Porque ele não é aquele esmalte de gel, né? Sabemos que o esmalte de gel, ele acaba durando um pouco mais nas unhas. Mas como eu não achei aqui os de gel na cor que eu queria, né? Então, eu acabei comprando os esmaltes normais mesmo. Só que eu sei que daqui dois dias esse esmalte já vai começar a ser destruído, né? Então, eu vim antes disso acontecer pra ficar aqui umas unhas mais bonitinhas, né? Pra mostrar pra vocês. Então, é isso, gente. O esmalte da semana foi esse. É uma cor totalmente diferente, né? Totalmente nova pra mim. Porque eu não tenho muito o costume de usar esses tons de azul, né? Eu uso muito o pink, né? Como vocês sabem aí que eu amo rosa. Eu amo o pink, eu amo roxo, eu amo vermelho. Então, eu fico muito nessas cores padrões, né? Então, só que dessa vez eu senti essa vontade de pintar as unhas de uma cor diferente, né? E eu super amei, gente. É muito bom você testar o novo, né? Dar uma oportunidade pro novo que você ainda não conhece. E tá uma cor maravilhosa. Bom, se você gostou do vídeo, curte. Deixa um comentário e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse.